Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na nona aula aqui para o nosso projeto Banrisul Express 2015. Esse projeto é comigo e mais três amigos do Youtube para que a gente depone esse edital até o dia da sua prova. E para quem não está inscrito nesse concurso também vai acompanhar as questões aqui. Que as aulas nada mais são, para a parte de matemática e raciocínio lógico, que resolução de questões, ok? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como do blog do Matemadicas, para que você acompanhe por lá também, ok? Não deixe de se inscrever no canal, Matemadicas tem aulas às terças e quintas, questões também e muita coisa legal, ok? Agora a questão vai na tela, resolva, pause o vídeo, resolva e depois acompanhe. E aí, entendeu essa questão? Vamos lá, essa questão aí é de análise combinatória. Vamos ler, separar os dados e resolver. Existem duas maneiras de resolver. Ou a gente vai por uma parte mais de raciocínio lógico, ou a gente vai por uma parte mais de matemática. Aí, fica à vontade para que você entenda da maneira que você quiser, tudo bem? É o seguinte, vamos separar. Supondo que, para os próximos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico Internacional selecione quatro cidades, ABCD, as cidades são essas, como candidatas a sede a competições em duas modalidades esportivas, o nado sincronizado e o vôlei masculino. De quantos modos distintos o Comitê poderá lançar tais candidaturas se cada cidade só poderá sediar apenas um dos eventos? Então, nós temos o nado sincronizado e o vôlei masculino. Para que a gente coloque nessas cidades aqui, cada um deles separadamente, sem que seja nado sincronizado e vôlei ao mesmo tempo em cada cidade, de quantas maneiras distintas? Vamos pensar o seguinte, a gente pode fazer isso por um arranjo, arranjo sem repetição. Então, é um arranjo de n elementos agrupados P a P, onde o n vai ser fatorial e o n menos P fatorial. O fatorial, já vou te explicar como é que é. O nosso n, eu vou colocar aqui, o nosso n é o número de cidades, número de quantitativos de cidades que a gente vai poder escolher para as duas aqui. Então, são quantas cidades? São quatro cidades. E o P? Em quantas modalidades a gente vai escolher? Em duas? Então, o n vale 4 e o P vale 2. Essa resolução é a resolução matemática. Depois eu vou resolver mais por raciocínio lógico. Então, vai ficar o n vale 4. 4 menos P, que vale 2. Vai ficar. O fatorial é o seguinte, a gente vai diminuir esse número até o número 1. 4, sempre multiplicando. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí, resolve os parênteses primeiro, vai ficar 4 menos 2, 2. 2 fatorial. Vai ficar arranjo de n elementos agrupados P a P de 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vamos fazer o fatorial desse 2. 2 vezes 1. E aí, antes de fazer essa conta gigante aqui em cima, para depois dividir pelo número aqui embaixo, vamos ver o que a gente simplifica. Aqui, simplifica. Ou, saiu. O 1 pode ir pelo 1, mas nem precisava também. E o 2 pode ir pelo 2. Sobrou apenas o 4 vezes 3. E o 4 vezes 3 é 12. Então, de 12 maneiras, a gente pode distribuir essas quatro cidades nesses dois esportes aqui, sem repetir eles. Então, isso está na alternativa C. E a resolução, um pouco, de raciocínio lógico é a seguinte. Vai ser um pouco mais rápida. Presta atenção aqui. Nós temos dois esportes. O nado sincronizado e o vôlei masculino. Quantas cidades nós podemos colocar aqui no nado sincronizado? São 1, 2, 3 e 4. Então, 4 cidades. Mas a cidade não pode se repetir no vôlei. Certo? Então, se a gente já usou uma cidade no nado sincronizado, quantas sobram para a gente usar no vôlei? De 4, a gente já usou uma. Isso vão sobrar 3. E aí são 4 vezes 3. São as possibilidades. 4 vezes 3, 12. Ok? E 12 está na alternativa C. Ok? Essa resolução é um pouco mais de raciocínio lógico. E essa resolução é um pouco mais ligada à matemática. Ok? Se você não entendeu esse vídeo, volta. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Tudo bem? Vamos resolver a próxima questão. Espero que vocês estejam entendendo. Compartilhe esse vídeo. Dá aquele joinha. E vamos lá. Porque o Banrisul está aí. E a gente vai detonar ele. Muito obrigado e tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.